Senhor, Senhor, nas mãos de Jesus, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acorremos o Senhor ao vosso altar, com a abundância dos nossos donos, celebrando o quadril da Europa, nasce a missão e a missão, que anunciou a vida do Salvador, e o mostrou presente no mundo. Ele que vive bem até os séculos do século, amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, por as coisas da mão, o nosso coração está em Deus. Acorremos graças ao Senhor, nosso bebeu, é o nosso bebeu, é a nossa salvação. Ó verdade, é digno e justo, é o nosso bebeu, é a nossa salvação da nossa graça, sempre em outro lugar, sempre em outro lugar, sempre em outro lugar. Senhor, 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 poderoso, proclamamos hoje as maravilhas que terás tendência com o Matista, pre-professor de nossos filhos e Senhor nosso, consagrado como maior entre os nascidos de mulher, ainda no Senhor matéria, resultou com a chegada do Salvador na humanidade, e seu nascimento trouxe grande a alegria. Foi o único dos profetas que mostrou, o Cordeiro-Venetor, batizou o próprio autor do Matrício nas águas das cintas publicadas, ele derramou o seu sangue, merecendo dar o pé de Deus e o Testemunho de Cristo. Por isso, unidos aos anjos e aos nomes dos santos, nós nos acreditamos e filhosos, per-verdão o nosso amor. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto